Fala galera ligada no Super Lutas, Laerte Viana na área e dessa vez com os palpites de lutadores para o duelo entre Anderson Silva e Uriah Hall que acontece neste sábado em Las Vegas. Eu já trouxe esse tipo de conteúdo e foi um feedback bem legal de vocês. Na luta do Paulo Borrachinha contra o Skywardessania, Justin Gate contra a Kabib Nurmagomedov, eu também colhi palpites de lutadores para falar em quem que eles apostam, como que eles veem o duelo acontecendo, quem que vence, como. E vocês gostaram bastante, então estou trazendo aqui agora Anderson Silva vs Uriah Hall. Jéssica Batistaca, Thomas Almeida, Vitor Miranda, William Patolina, enfim, uma galera bem bacana passou por aqui e deu os palpites, deu os pitacos para essa luta que pode ser a última da carreira do Anderson Silva. Fiquem ligados que eu também bati um papo exclusivo com um membro da equipe do Anderson que está lá no camp com o brasileiro e vai trazer informações privilegiadas, informações inéditas, exclusivas aqui no canal para vocês. Então se inscrevam, ativem o sino, deixem o like neste vídeo, ajuda bastante para continuar ajudando eu a produzir os conteúdos e vocês receberem tudo e não ficar por fora de nada. Então agora sim, vamos direto ao que interessa, que são os palpites dos lutadores para o duelo entre Anderson Silva e o Spider contra Uriah Hall. Confere aí. Bom, é uma luta, né, que é um duelo de gigantes, né, cara? Eu acho que todo mundo esperou muito tempo por essa luta, né, ver o Anderson voltar de novo. É claro que ele já tinha lutado contra o Adesanya, né, foi uma luta muito boa também. O Adesanya super respeitoso, né, acho que é um verdadeiro campeão, né, tem se mostrado um verdadeiro campeão. E o Anderson, cara, todo mundo quer ver a volta do Anderson com a vitória, né, eu torço muito por ele. Acredito que ele é um cara que, como a envergadura dele é muito grande, ele sabe trabalhar isso, né, essa envergadura. Eu vi que ele perdeu um pouco da confiança dele na questão de chute, né, acredito que até pela questão dele ter quebrado a canela, né, Então, isso aí eu acho que apeta um pouco, mas eu acho que com todo esse tempo aí de treinamento, de ele se recuperar, eu acho que ele vai voltar super bem. Claro que a idade pesa um pouco, mas quando você é o rei, você nunca deixa de ser o rei, né. Então, acho que ele vai ser uma luta muito boa. O adversário dele é um cara muito forte, que entra pra dentro da trocação. Então, eu acho que o nível que o Anderson tem que usar é esse da envergadura dele, de não deixar ele se aproximar, se movimentar, bater e usar os pontos, né. Eu acho que isso vai ser o ponto forte do Anderson. Acredito que quem vença seja o Anderson, vou estar torcendo muito por ele. E, cara, que luta, viu? Eu acho que vai ser a luta do século aí que a galera vai estar esperando. Acho que se for a última luta do Anderson, vai fechar com chave de ouro a vida e a carreira dele como lutador. Anderson Silva e o Raya Hall, luta dura. Eu acredito que o Raya Hall está numa fase melhor da carreira. Torço pro Anderson sempre, né, cara? Mas temos que ser um pouco sem emoções aí. Então, acho que o Raya Hall está numa fase melhor. Mas estou torcendo, assim, racionalmente pelo Raya Hall, mas estou torcendo pro Anderson. O Vandy, que falou no meu ouvido aqui, vai dar Spider Silva, Anderson Silva. Está encerrando a carreira, mas ainda vai nos dar alegria e vai vencer essa luta bonito por ponto. Sabe por quê? Porque o bicho é uma lenda e lutar com lenda é sempre um peso, sempre uma pressão. O Raya Hall acho que não vai aguentar essa pressão, vai respeitar demais e Anderson vai levar por ponto. Falou, Laerte. Abraço e tamo junto. Vejo como uma luta muito dura pros dois lados, porém, eu acho que o Anderson vai vencer essa luta. Se eu tivesse que apostar meu dinheiro, eu apostaria no Anderson. Por quê? Porque provavelmente... Provavelmente é a última luta da carreira do Anderson. Então, eu acho que o Anderson está trabalhando muito pra esse combate. Assim como o Raya Hall também está trabalhando muito, obviamente. Porém, eu acho que o Anderson vai vir com algo a mais pra essa luta. Como é a última luta da carreira dele, eu acho que ele vai vir pra poder tirar onda. Ele vai vir pra embrulhar o Raya Hall e se aposentar por cima com todo o gabarito, com todo o no-hall. Sabe? Ele tem no-hall pra vencer essa luta, a gente sabe. Tem o fator idade do Raya Hall. É mais novo. O Anderson Silva é bem mais velho. Porém, o Anderson, na última luta dele, a gente viu que ele estava voando contra o Adesanya. Antes, ele também estava voando, embora ele não tenha vencido o combate. Porém, eu acho que essa luta ele vai vir voando e vai levar essa vitória pra casa. Porque ele tem algo a mais pra essa luta. Ele tem uma responsa maior. E, pelo que eu conheço, o Anderson, eu acho que ele vem com a mentalidade de embrulhar o Raya Hall pra poder se aposentar bem, sabe? Se ele tiver que parar, ele vai parar com essa vitória. Ele não vai vir pra poder fazer só mais uma luta. Na luta do Anderson Silva e do Raya Hall, eu acho que é uma luta bem dura. É, pros dois lados. O Anderson é bem mais experiente. Mas o Raya Hall é muito duro também. Mas eu acredito que o Anderson vai nocautear aí no terceiro round. E vai ser uma grande luta. E vai ser muita trocação, com certeza. Beleza, rapaziada. Tudo nosso. Abraço. Bom, galera. Esses foram os palpites. Espero que vocês tenham gostado. Vocês concordam? Discordam? Deixem aqui nos comentários o que vocês acham. Como vai terminar o duelo entre o Raya Hall e o Anderson Silva? Coloquem nos comentários o método e o round que vocês imaginam que vai acontecer, beleza? No final, a gente bate o olho e vê quem acertou e quem errou. A gente faz um balanço geral aqui. Obrigado pela audiência de todos vocês. Pra quem ainda não tá inscrito, se inscreva e ative o sino. E já deixa o like. Ajuda bastante. Conto com a audiência nos próximos vídeos. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho